Moradora de Franca corre contra o tempo pela vida, ela faz um tratamento contra um câncer e precisa de um medicamento de alto custo. A gente vai pra lá ao vivo com o Fernando Lima, o Fernando traz as informações dessa história, uma história até agora triste pra essa moradora, né, Fernando? André, este é mais um daqueles casos que a gente tem certeza, né, que infelizmente o poder público acaba tratando as pessoas mais como um número mesmo, né? Este é o caso da Joyce Teixeira, ela tem 40 anos e é moradora aqui de Franca. Em 2020, a Joyce foi diagnosticada com câncer de mama e infelizmente, apesar de todo o tratamento que ela fez, este câncer acabou se espalhando pelo resto do corpo dela. A partir disso, então, o médico receitou pra Joyce um medicamento que se ela tomar este medicamento, todo este processo, ele vai ser, aí ele vai parar de se espalhar pelo corpo dela, todo o câncer, é praticamente a cura da doença dela. O problema, André, é que este medicamento, o Inherto, ele precisa ser aplicado de 21 em 21 dias e cada aplicação custa cerca de 100 mil reais. Isso é claro, infelizmente, está longe aí da realidade da Joyce, assim como de todos nós brasileiros. A Joyce, por conta desta situação, ela recorreu à justiça, procurou uma advogada, ela inclusive ganhou duas vezes na justiça o direito de receber este medicamento, mas esta mesma justiça que deu o direito acabou retirando e agora eles estão recorrendo desta decisão. Nós conversamos com a advogada da Joyce, a doutora Josefina, ela explicou pra gente como que está hoje a situação do processo e toda esta burocracia que acaba atrapalhando e muito a Joyce. Vamos ouvir o que a advogada disse. O juiz julgou improcedente o processo. Eu vou até adiantar o entendimento desse juiz, é que esse medicamento da Joyce não seria imprescindível para a vida dela. Então, por essa razão, a gente entrou com o recurso, que é denominado recurso de apelação. E agora o processo será remetido ao tribunal e novamente será apreciado pelos desembargadores de lá. Um caso específico da Joyce, em que o medicamento é de altíssimo custo, realmente tem gerado uma imensa dificuldade. E a gente sabe e eu tenho acompanhado o agravamento do quadro clínico dela. Enquanto isso, o tempo vai passando, né? Por conta de toda essa burocracia, a Joyce precisa do medicamento o mais rápido possível. O tempo vai passando e ela, infelizmente, vai perdendo este tempo. Nós também conversamos com a Joyce, que é a paciente que procurou a nossa ajuda através do WhatsApp do Jornal da Clube para tentar chamar a atenção para o caso dela. Ela contou de todo esse desespero, essa agonia que ela está vivendo por conta desta situação. Vamos ouvir o que a Joyce disse para a gente. É uma corrida contra o tempo, porque os juízes declaram que eu não tenho urgência, mas eu já não sou nada do que eu era antes. Não tenho saúde, eu não consigo limpar a casa, não consigo andar direito. Então, vai ficando complicado. Quando que eu vou ter a prioridade? Quando eu estiver morrendo, aí não vai precisar mais, né? Que agonia, né? A gente cobrou, viu, o Ministério da Saúde, um posicionamento a respeito desta situação. E, embora nós tenhamos pedido este posicionamento há mais de três horas, nós, infelizmente, não tivemos nenhuma resposta. A gente, claro, André, vai seguir acompanhando bem de perto este caso. Nós vamos cobrar novamente o Ministério da Saúde, porque se este medicamento estivesse disponível aí no SUS, ela não precisaria recorrer à Justiça. Infelizmente, mais um caso muito triste por aqui. Eu volto com você, André. E, mais uma vez, né, a Justiça mostrando aí como as coisas no nosso país demoram, né? Numa questão de saúde, você não sabe, como ela disse, você não sabe quanto tempo ela tem ainda para correr contra esse tempo, não é? E, até agora, a Justiça não decidiu pela aplicação desse medicamento. Lamentável, a gente segue acompanhando. Vamos ficar acompanhando mesmo, viu, Fernando? Obrigado pelas suas informações e até já.